Muitas de maneiras já se abriu Renato de TT que vem aí Aí vem Renato de TT É o filho do rei TT É o filho do rei TT Agora, na puta do protetor passou a volta Controla a sensacionação, mas você Agora é pra fazer valer Segura, garoto Valeu, boi Que batom, verdinho Tá sofrendo, né, DJ? Tá sofrendo, né?